E chegámos ao primeiro boss, o Ciclob de equipa azul, não é um mau boss todo, só que o personagem que seria ótimo para ele, que é o arcanjo, só tinha que ir para as estrelas e tem sido usado nesta missão toda, portanto está mesmo nas ruonas, mas tem além dos nós, rubais, de usar heróis exclusivamente e ter precisão de habilidade extra, conforme os heróis na equipa, tem 300% de saúde, especiais não bloqueáveis, energizade 100% mas para ambos os campeões, armadura, vulnerabilidade de sangramento e veneno e imuna quebras de armadura, portanto, aqui não é algo extremamente mau, portanto vamos começar aqui com uma clairvoyante, eu acho que deve ser suficiente, conseguimos aproveitar com os dois modos dela também que ela seja preciso, e os especiais é que às vezes me apanham um pouco de surpresa, portanto vamos ver. Ok, pronto, ok, vamos roubar o poder, por exemplo, agora já não consegui fazer a destreza para trás, mas vamos fazendo assim, roubamos o poder de volta, agora já consegui, às vezes eu securo demasiado o dedo, e depois não me deixo fazer a destreza, fica só securar o bloqueio, e neste caso aqui como é não bloqueável, agora deixou, agora fazemos assim e deve ser suficiente, e está feito, se igual, não é muito complicado, ideia deu mesmo para ver o especial na cara, não fez grande moça, mas campeões com sangramento e com veneno conseguem basicamente destruir isto no estante, como o próprio do arcanjo, mas como ele tem energias, é preciso ter só um bocadinho cuidado em relação a isso. Agora como segundo boss temos o Homem-Aranha clássico, com umas mecânicas para evitar esquivas, mas temos de ter atenção porque não há mesmo algo contra esquivas neste momento que possa ajudar para aqui, pelo menos nos campeões que eu tenho, por exemplo, Apocalipse, vilão, Maga Suprema, tem lentidão, mas é desvantagem de classe, portanto não aplica, mas aqui ele tem a saúde, ao enquadro de nós globais, 300% de saúde, veloz, que é quando esquiva passivamente, coloca-nos fatiga, que reduz a avaliação crítica, armadura, primeiro especial aprimorado, tendência do primeiro especial, momento pestilenta, que é quando nos atinge com o especial, ou não, quando a cada 25 segundos o poder do atacante é drenado, eu pensava que por acaso era o de ser acertado com o especial é que drenava o poder, e depois é ir a mutante, portanto os campeões mutantes têm mais dano, vou começar com o Arcanjo com as 4 estrelas na mesma, vamos ver como é que isto corre, porque a ideia é mesmo, a parária está acusada sem fim, porque o Arcanjo não tem nada específico para esta luta, oi, não gostei daquela esquiva, mas, pronto, temos uma Neurotoxina, se eu conseguisse em prova pela 2ª seria perfeito, mas, não acredito, oi, consegui, 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 oi, que eu vinha que eu usasse, oi, que eu vinha que eu usasse, mas como está com a tendência do primeiro especial, está marado, pum pum pum, Ah, quase, mesmo assim, mesmo assim, 7% e conseguimos evitar que ele usasse sempre o primeiro especial até quase ao fim Porque não é os disparos que são não bloqueáveis, é quando ele vem com os golpes de cobra-corpo Portanto, o Colossus é um outro campeão que pode ser bom para esquivas, porquê? Porque tem um ataque pesado no aparar, que apesar de consumir o atordoamento, evita esquivas Por exemplo, agora ali ele não estava atordoado, mas estava sem conseguir fazer esquivas E está feito Portanto, Arcanjo Colossus derreteu 93% da vida do Homem-Aranha E tivemos aqui o Colossus só para terminar, portanto, não é muito preocupante mesmo assim Portanto, novamente, Colossus consegue cancelar esquivas quando está a fazer o aparar e depois ataque pesado mesmo removendo o atordoamento Mas Arcanjo será outra ótima opção, ataque pesado e com o aparar e derrete tudo E chegámos ao terceiro boss desta variante, o Homem-Aranha Simbionte Que não parece muito mal, tem aqui novamente nós globais 200% de saúde, a melhor defesa Que ele recebe 20% de precisão de habilidade esquiva e bloqueio automático No caso, o importante para nós é esquiva Vida dura, que é quando fizemos um bloqueio siglonizado É o qual com o efeito passivo desorientar Reduz a precisão de habilidade defensiva e de bloqueio em 10% E o encrinqueiro do fundão Que é, basicamente, não convém prendê-lo na parede Só o nascente Que ganhamos fúrias Quando damos mais Quando damos os golpes em geral E fazer ataque pesado remove Porque quando chegamos a 10% vamos com uma desenação passiva E alteração de imunidades e ira de habilidade Portanto, campinhos de habilidade convencer os usados Portanto, eu aqui vou tentar usar o Homem-Aranha Aqui com a espuma Para tentar evitar que eu se esquive quando uso especiais Portanto, vamos então ver como é que isto corre Olha, aquela esquiva já deu-me um bocadinho medo Portanto, vamos fazer assim Isso É a escala 10, portanto Ou convém Faz assim Isso Ou faz assim Temos aí a desenação na mesma infelizmente Ok, não gostei Não gostei Não gostei Isso Não gostei nada Ok Ok Pois Deve tirar metade da vida Eu estava a ver que a vida minha estava demasiado baixa Não dava sequer para fazer-me parar Portanto Agora vamos tentar só tirar vida com o Blade Que não é específico bom para lá Mas vamos ver como é que Ele se safa por aqui Agora, alteração de imunidades Neste momento Pronto Faz assim Ok Espera Vamos ver que ele acerta se cair no bocadinho Porque senão leva-se muito dano Faz assim Pronto Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Faz assim Então mais um bocadinho Não Mau What? Tanto build-up para nada Tanto build-up para nada Igual o Warlock não vale a pena Vamos reviver aqui o Aranha Tanto build-up ali para ver se consegui preparar-me E depois deu nisto Vamos tentar assim Assim é melhor Esqueci-me que tinha vida dura Portanto convém Se bem que não é preciso muito mais É só 21 mil de Vida E espero que isto tenha guardado A predefinição Não guardou Olha que giro Devia ter guardado Mas ok What? Mas era 10 E que tal? Esquivaste? Vai dar porcaria Isto vai dar porcaria Sem azer Porque eu não mudou A teia Vamos fazer assim Não 2% Sério? 2% Vamos com o Warlock Já não é preciso gastar mais itens Mas pronto Se ele tivesse ficado com a predefinição Está-me a faltar a palavra Predefinição Das teias Tinha dado Pronto Vingança do Warlock Pancada aqui Mas por exemplo o Aranha Fortivo É da mesma bom para aqui Deu para ver Para menos ele tratou-me muito bem da vida No início Mas tem que ter atenção Mesmo é ao nó Das fúrias Não chegar acima de 10 E que o próprio Da teia Fica a teia certa Porque senão Não Não dá assim Mas pronto A Homem-Aranha traz furtivo Parece as melhores opções para aqui Porque é a buidade Portanto beneficia do nó E trata das esquivas na mesma E chegámos ao quarto boss do evento A Gwen Aranha Que eu vou tentar fazer com o Homem-Aranha furtivo Espero que correu bem Porque ela tem aqui A um dos nós globais O 300% de saúde Usar a proficiência de estresa Para desviar de um ataque com sede Ou atacando uma carga de fúria Portanto vamos tentar aproveitar isso Segundo o especial aprimorado Não é muito mau As habilidades ativam com a maior frequência Agressivo O escudo de sabão E o transbordando Portanto Que convém de certa forma usar Campeões tecnológicos na equipa E provavelmente também Campeões tecnológicos Mesmo para atacar Porque aqui não especifica nada É só na equipa do atacante Portanto Vamos ver como é que corre Por parte já aqui de espuma Antes que não guarde esta informação Como há bocado Mas bora lá Provavelmente pôr a espuma O mais rápido possível Porque ela tem as chances aprimoradas Pronto Bora lá Faz assim Isso Mais um bocadinho Isso Pronto Agora O que eu vou tentar fazer é refrescar a lentidão Antes de hipótese especial Pronto 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 Agora ela fica com um dos baixos Tipo Provavelmente E já estamos bem Não tenho nada de energizar Felizmente Pronto Agora temos as cargas todas outra vez Pronto Já podemos refrescar aquilo sem qualquer problema Mas agora ainda temos com uma boa duração Então portanto Oi Escuto sabão Também não era Pronto Isto deve ser suficiente Talvez não Ainda não Pronto Esta foi A luta mais queen A luta mais queen daqui O Almeirinha traz furtivo Mesmo a melhor opção Para aqui E consegue lidar muito bem É basicamente pôr a lentidão Depois refrescar com o segundo especial Ou refrescar mesmo com os golpes Até o segundo especial E depois é manter Mais tempo possível E se for preciso usar de ser especial Portanto Acho um boss bem fácil Mas deixa cá ver O que é que ela tinha de não bloqueável Que eu não percebi É o contra acerto Ah Com 10 cargas de fúria Todas as cargas são perdidas E ela fica não bloqueável por 15 segundos Ah Ok Pronto Era isto Não é muito mau Infelizmente E chegámos ao penúltimo boss Da variante E mete um pouco medo Porque é uma luta feita para xl Mas não tem xl Porque o zinho que há Para estas limitações é O coisa E os ugros Mas basicamente como nós Eu tenho os golbais Tenho 300% de saúde As limitações dos bónus dele Desaparecem até 20 bónus Segundo especial aprimorado Como se não fosse já mal E o Zizar Resistência crítica Expresso de fuga Que é Cada 10 acertos Os campeões xl Ou gg Ficam não bloqueáveis no golpe Neste caso o golpe 10 Depois a duração dos bónus Para quem é xl Ou gg É aumentado em 25% E os campeões científicos Na arena ganham A fúria de 125% Então vamos ver com a Gwen Vamos ver como é que isto corre Portanto Para lá Eu não tenho tendência Mas Não estou gostando deste dano Isso Empurrá-lo Vem Vai lá Usa o teu primeiro Que é mais fácil Please Usa o teu primeiro Fazer assim Não empurres Não empurres Não empurres Não empurres Empurrei agora Vamos ter que ir com a tocha Ai ai Vamos queimá-lo Por exemplo Porco-aranha Que é muito bom para aqui Isso What? Onde é que tu ias? Não era o Fufufu 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 Noa Isso Ok Não era o o ataque pesado o que eu queria bora não posso atacar mais não imposto já fui bastou um golpe bastou um golpe o ataque 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 isso vai ser muito muito mal vamos pelo menos gastar a Gamora e depois não sei quem é que eu revivo neste mito não sei agora isso passo vamos lá vamos lá vamos lá taula fazes o primeiro não é um ataque pesado não é atacar no bloqueio vamos lá vamos lá vamos lá porcadinha comia isto Sufocavam, estava aos tores, agora estes campeões não. É a luta mesmo de esperar e desesperar, fez-te, bora, vá 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 É pôr o amplificador de poder, onde é que está o amplificador cósmico de poder, não o do ataque. Onde é que está o? Não tenho, queres ver, queres ver o que eu não tenho? Tenho este do especial em si. Aha, está aqui, pronto. Portanto, a estratégia do Hiperin é reviver o Hiperin e aproveitar a precisão de habilidade extra e esmagar isto o máximo que eu puder. Vou ter que pelo menos comprar uma opção. Porque não tenho os campeões para aqui, neste momento. Porque a danha iria derreter isto completamente. Ou coisa, ou look, pelo menos pela vantagem que hoje têm. Mas vamos ver se o Hiperin consegue fazer isto. É dar o máximo dano possível. Feita a duração máxima do outro momento, para ganhares o poder. e agora só preciso fazer assim. Bora. Não gostei daquele ataque falhou, mas ok. Bora. 1, 2, 3, 4, 5... What? Como? What? De onde é que ele acordou? What the heck? Mas temos de quase tudo. A questão não é essa. A questão não é do nada. Eu, oh lá, estou vivo. Ou neste caso, oh lá, vou bokear. Então, bora lá. Mais talvez vou viver e passamos aqui do Sr. Venom. 70 mil de vida. 72 mil de vida. Bora lá. Não gostei de eu ter acordado do nada. Nada. Oh lá. Espera. Mais um bocadinho. Bora. 1, 2, 3, 4. Está feito, Venom. Estratégia do Hyperion, acho que é a melhor estratégia para quem não tinha o porco-aranha. Ou o Coisa ou o Hugo para aproveitar os nós em si. Mas a estratégia do Hyperion, aproveitar a precisão de habilidade extra para atordoar sempre com o segundo especial. E se calhar para ajudar a usar este amplificador de poder, é a melhor estratégia para este Venom. Porque senão ficam aqui presos. Deu para perceber o que é que acontece quando não se tem o campeão certo para aqui. O que é que aconteceu com a Gamora. O que é que aconteceu com a Gwen. Leva-o com o segundo especial. Ou tem que estar aqui a provocar o máximo possível para usar o primeiro especial. Mas pronto. Para o último boss da variante está feito. E chegámos ao último boss da variante. Miles Morales. Enquanto não tem melhoria, vamos aproveitar. Porque provavelmente depois da melhoria isto vai também tornar-se mais complicado. Portanto tem o primeiro especial aprimorado. Portanto toca a esquivar. Depois tem o especialista. Que é o primeiro especial que dá mais dano. E os outros não. Mas eu vou tentar usar o Arx e a Gwen. Mas se usar a Gwen tem que reviver. Dispersão de fluxo como nos caminhos. Retaliação. Ganhar uma barra de poder quando usamos um especial. Duração dos bónus aprimorado. Que não faz sentido. Mas pode indicar uma melhoria. Porque o Miles em si neste momento não tem bónus. Mas isto pode ser para quando eu tiver já a melhoria. Ter bónus. Portanto. Não se sabe. E depois ir a cósmica. Portanto convém campeões cósmicos. Vou começar aqui pelo Arx. E vamos ver como é que isto corre. Vamos lá. Pronto. Já não esquivas. Têm que fazer ataques pesados. Têm que fazer ataques pesados. Têm que fazer ataques pesados. Esquivei as duas primas. Depois ups. Ok. Pronto. Primeira parte. Não. Rip. Rip in Pepperoni. Acho que não tenho reviver de equipa. Não. Vamos começar outra vez para reviver o Arx. E vamos pôr se calhar mais uma opçãozinha. Tinha que usar aqui unidades. Pronto. É que o especial do mouse não é tão difícil como o do Homem-Aranha Clássico. Mas. Às vezes ainda que dá problemas. E eu fui fazer esquiva demasiado cedo. Porque os dois primeiros foi bem. Depois o Arx já não. Olha. Começou. Tal. Isso. É que temos que fazer ataques pesados ao mesmo tempo. E isso não ajuda em nada. Ok. Oi, oi, oi. Tem que fazer ataques pesados. Pronto. Este é muito mais fácil de esquivar. Eu vou só fazer este. Porque eu quero despachar este ser especial. E assim ponho a onda de frio duradoura nele. Só que isto vai demorar muito. Eu estou mesmo a ver. Porque tem um fogo que tem vida dura. Portanto isto não vai dar dano. Praticamente nenhum. Por causa do nó. Mas. Bora. Tinha feito. A ida demasiado cedo. Mas não. Bora. Emporrei o posse segundo. O que eu tenho que fazer é. Um ataque pesado. Mas acho que eu vou em morrer. Pronto. Agora eu uso o outro ser. Só mesmo para usar. E pôr outra vez a onda de frio nele. Portanto ver se tiramos pelo menos metade da vida. Porque a nossa vida já está mesmo. Adeus. Olha. Mesmo com as fraquezas. Ok. Nice. Isso. Eu avancei mesmo no momento. Que eu sou o segundo especial. Vamos usar novamente aqui isto. Vamos usar. Uma poção. Espero que seja suficiente. Mas não acredito. Não acredito. Não acredito. Deve ser preciso ainda mais outro. Mas bora lá. É que eu literalmente. Um viso a um arco. Seis estrelas. Mas é arranco um. Não é arranco dois. Nem arranco três. É arranco um. Portanto bora lá. Agora pera. Usou primeiro. Pelo menos para empurrar. Só que empurraste. Ah. Empurraste demasiado. Empurraste demasiado. Esqueci. Usar o especial. Dá uma barra de poder. Portanto. Ideia. Mas. Mesmo assim. Conseguimos usar os primeiros especiais. E tirámos muito mais vida. Do que tirámos há bocadinho. No mesmo espaço de tempo. Portanto. Se calhar. Nós vamos investir mesmo nos primeiros especiais. Apesar de não termos depois a aura. Portanto. Vamos ter que reviver outra vez. E bora lá. Agora estou a pensar. Usei a peção. É que a vida estava tão baixa. Deixa cá confirmar. Pois. Comprei a peção e não a usei. Olha. Usamos aqui. Pronto. Ainda bem. Porque assim. Poupámos a peção. Nós íamos morrer de qualquer maneira. Com o de ser especial. Portanto. Bora lá. Isso. Agora a ideia. Espera lá. Faz assim. Porque assim. Agora empurras para o segundo. E agora deixa eu ver se você usa. Agora espera. Isso. Agora vá lá. Usa outra vez. Outra vez. Agora usas o segundo. Obrigado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Outra vez. Agora usas o segundo. Obrigado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Outra vez. Quatro. Cinco. Eu sei que estamos com os 20 Fuxo, mas eu quero sobreviver para ou fazer um ataque pesado para tirar o Fuxo, ou para matá-lo com tanto frio. Eu estava com o 20 Fuxo. O que? Eu estava com o 20 Fuxo e depois estávamos com o dossi especial. Está feito. Variante 7 está feita. Gastámos ainda uns bons itens, mas acho que não foi nada mal. Mesmo assim, por parte das unidades também recuperámos, mas temos estes recursos. Portanto, isto vai ser muito bom. O próximo cristal já estamos a 7 mil, com toda esta variante. Portanto, talvez no fim do mês, graças ao evento secundário, consigamos abrir uns 6 estrelas. Isto também vai ser bom para subir campeões. Ainda tenho que decidir quem é que eu vou subir porque já tenho recursos para um rank 5. Isto fica guardado para quando for também outra próxima abertura. Portanto, está feito. Variante 7, variante dos heróis, está concluída. Tchau. 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 Tchau.